Esse mundo louco, já vi de tudo um pouco, mas o que eu mais quero é ver você brilhar. Rio Branco em campo, dando show, e sua torcida cantando se parar. Rio Branco até morrer, entra em campo pra vencer, time de tradição, tantas vezes campeão. Paixão azul dourada, não tem como explicar, time do coração, tantas vezes campeão. Salve Rio Branco, orgulho de parar de minas, tantas façanhas, futebol que fascina. É bola na rede, o Rio Branco contagia, torcida em festa com a curiosa bateria. Rio Branco até morrer, entra em campo pra vencer, time de tradição, tantas vezes campeão. Paixão azul dourada, não tem como explicar, time do coração, tantas vezes campeão. Rio Branco até morrer, entra em campo pra vencer, time de tradição, tantas vezes campeão. Paixão azul dourada, não tem como explicar, time do coração, tantas vezes campeão. Transcrição e Legendas Pedro Negri